E Carlos Giacomelli vem chegando com a coluna fora de jogo. É a esportiva bem-humorada. Bom dia, Giacomelli. Bom dia, Senna. Bom dia a você que está em casa. Olha, Senna, já estou com saudade da Copa do Mundo, você não está? A gente começou a ver os jogos do Campeonato Brasileiro, não tem o mesmo nível da Copa, já estou com saudade. E pensando em Copa, Senna, eu lembrei dos ônibus que levaram as seleções. Você lembra que tinha aquele slogan? Cada ônibus tinha uma chamadinha, vamos ser campeões, alguma coisa assim. Cada ônibus, cada seleção tinha seu slogan. E lembrando do desempenho dessas seleções na Copa de 2014, eu já adiantei os slogans para a Copa de 2018. São sugestões para as seleções. Vamos ver o que você acha desses nomes, desses slogans, Senna. Vamos lá. O primeiro é da Argentina. Dá uma olhada aí, Senna. Olha só. 2014 foi. Não somos apenas uma equipe, somos um país. 2018 pode ser. Na verdade, somos só um time mesmo, porque a Argentina não conseguiu vencer. Olha só da Bélgica. 2014, espere o impossível. 2018 pode ser. Espere sentado. Ou do Chile, Senna. Ti, 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 lê, lê, lê. Viva Chile. E 2018 pode ser. Ti, já foi de novo. A Espanha. Dentro dos nossos corações, há a paixão de um campeão em 2014. Em 2018, pode ser. Agora voltou tudo ao normal. Afinal, a Espanha não conseguiu ir bem novamente. Em 2014, a França veio com o slogan. Impossível não é uma palavra em francês. Em 2018, pode ser essa. Eliminação, sim, tem no dicionário. A Holanda também veio com o slogan grande, falando que homens de verdade vestem laranja. Porém, em 2018, uma sugestão. Mudamos a cor do uniforme. A Itália estampou no seu ônibus Vamos pintar o sonho da Copa do Mundo de azul. Em 2018, quem sai, eles podem colocar Deixamos de ser pintores para tentar voltar a ganhar. Portugal chegou, ficou em Campinas e trouxe o seguinte slogan. Senna. O passado é história. O futuro é a vitória. E em 2018, ainda não é o futuro. Eu acho que não vai ser ainda em 2018. Eles vão ganhar a Copa do Mundo, viu, Senna? Já o Brasil, olha só. Veio assim. Preparem-se. O Hexa está chegando. E com as atuais mudanças, Senna. Deve estampar. Só rezando muito. Ou seja, o Brasil também está seguindo por trilhas aí Não tão confiáveis, viu, Senna? Se achou das minhas sugestões, Senna? Você acha que dá para usar alguma em 2018? Um grande abraço e até semana que vem.